Vou falar com vocês sobre a disciplina de visitas técnicas a fornecedores de equipamentos e materiais de acabamentos. Essa é uma disciplina elitiva em que nós temos um encontro semanal durante o semestre de duas horas. Nesse encontro a gente faz uma visita a alguns fornecedores, várias visitas a alguns fornecedores que envolvem a nossa profissão, fornecedores de equipamentos e materiais de acabamento para a construção e a parte dos interiores também. Então vai ser uma disciplina bem divertida, nós vamos encontrar muitas vezes e vamos fazer as visitas e no final de semestre você se elabora um documento que é um caderno de especificações, então vocês vão aprender também a como montar um caderno de especificações. Legal? Vamos ter um semestre divertido. Até lá.